Bart, nessa escola não sou inteligente, eu não sou popular e eu não sou nada. Não se preocupe, nessa escola temos fecha-lipa. Na verdade, vou estabelecer minha reputação agora. Peguei você. Vem cá, isso é só um aviso, crianças. Bart Simpson é um verdadeiro bad boy. Se vocês ficarem amigos dele, vão acabar como ele. Um rebelde que faz o que quer só quando ele quer. Nossa. Anda logo, valentão. Vai entrando aí. Olha só, caramba.